Gosta de fazer o dia, a tona novinha que dá na volada, gosta de fazer o dia Você tá no cima da piroca, 24 horas por dia, eu vou ser negrada com cima da vida Gosta de fazer o dia, a tona novinha que dá na volada, gosta de fazer o dia Fica sentando e se vai na piroca, 24 horas por dia, eu vou ser negrada com cima da vida